Olá, bom dia a você que nos acompanha ainda pelo site Notícias Agrícolas, à espera das informações do mercado do boi. Uma semana interessante de se analisar, existia toda aquela expectativa com a demanda interna, consumo por causa do carnaval, precificação nova para rouba, a gente até tentou ver um reposicionamento do atacado em relação ao preço da carne, mas a gente está encerrando a semana, parece que esse movimento não se consolidou. Quem vai contar mais para a gente, principalmente vai trazer expectativas dos preços, tanto da rouba quanto da carne, é o Iago Travagini, o Iago está lá em Cuiabá, analista de mercado da Agrifato. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar pelo boi. O boi ainda segue bastante firme, né Iago, naquela casa dos 300 reais, mas a gente já vê um problema com a demanda, tanto a demanda interna quanto a demanda de exportação, inclusive com recuso aí nos volumes exportados. A gente vai entender daqui a pouquinho essa questão das exportações especificamente, mas vamos entender a questão da demanda. É o que, nesse momento, justifica a firmeza da rouba, Iago? Bem, primeiramente, bom dia para todo mundo que está acompanhando, bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite, Alexander. E hoje o que a gente vê, quem está ditando o ritmo e a força, a firmeza do boi gordo, na verdade é a oferta. A escassez de oferta, ela premia o produtor que ainda tem gado, que ainda está comercializando, porque justamente a gente teve um janeiro muito ruim de oferta. As chuvas, elas estão dificultando essa entrega desse animal, porque não chovia, o mês de janeiro também foi muito ruim de chuvas em todo o país. Agora a gente está vendo uma melhora, mas o que está determinando o preço aí muito firme é a escassez de oferta. Do lado da demanda, a gente observa um panorama negativo, digamos assim. A gente olha para o mercado interno, vê a carcaça casada do boi, chegou a bater 19, 19,20, hoje a gente já volta para os 18,50, já fala do McCartney, que teve muita dificuldade para ser escoada nesse carnaval. O pessoal estava na expectativa de como seriam as vendas durante o carnaval, e a gente não teve boas vendas de carnaval, a gente teve algumas sobras e isso acarreta em uma maior negociação, os distribuidores varejistas e atacadistas pressionando a compra, pressionando o frigorífico para baixar preço. Então, essa baixa de preço demonstra que o mercado varejista interno está com muita dificuldade, ao mesmo tempo que a gente olha para o mercado internacional e vê que a gente não está conseguindo escoar muito, primeiro porque a gente está com uma oferta escassa, e também porque o nosso preço, competitivamente falando, frente a outros fornecedores internacionais, está elevado, querendo ou não, a nossa carne está custando mais caro que a carne argentina, que a carne uruguaia, para vocês terem uma ideia, a carne brasileira no mês de dezembro chegou com um preço 22% maior do que a carne uruguaia lá para os chineses. Então, eles avaliam essa carne, a gente tem total capacidade, a gente deve ser o maior fornecedor ainda para a China, mas eles avaliam tirando um pouquinho da porcentagem brasileira, realoca para a Uruguaia, realoca para a Argentina, realoca para a Paraguaia. Então, dentro de todo esse contexto, o que a gente observa é que o mercado demandante, hoje, ele está muito frágil, ele está fragilizado. E aí, quem sofre nesse embate entre uma oferta muito escassa e uma demanda fraca, é os segurificos que estão sofrendo com uma margem cada vez mais negativa, digamos assim. Muito bem. Vamos entender primeiro a oferta, então, Iago. Você lembrou aí da questão das chuvas, das pastagens, mas alguma expectativa de chegada da oferta já agora em março? Bem, quando a gente falou lá em dezembro, final de dezembro, início de janeiro, sobre a possibilidade de chegar a animal, a gente falava meados de fevereiro. Só que o que aconteceu? Naquela época, a gente estava esperando que chovesse bem, e a gente não teve chuva boa até aí, na primeira semana de fevereiro. Mato Grosso sofreu muito, a gente viu Goiás também, Mato Grosso do Sul sofrendo muito, próprio sul do país, também Rio Grande do Sul, sofreu com falta de chuvas, reflexos do Laninha. E isso demonstra que a recuperação de pastagem está, de certa forma, muito mais fraca e muito mais devagar do que a gente imaginava. Então, a perspectiva que a gente trabalha hoje é para uma entrega atrasada de animal. Os animais também estão sendo entregues cada vez mais pesados, mas com uma idade cada vez maior, na verdade. E isso traz uma perspectiva de entrega só a partir de abril desse ano, abril, maio desse ano. Então, a escassez de oferta deve continuar. A gente teve um dos piores janeiros para abate no Mato Grosso dos últimos 10 anos. Se você pega, comparativamente falando, e vendo a situação que está no mercado atual, muita figurifico pulando o dia de abate, muita figurifico dando férias coletivas, a gente deve ter um mês de fevereiro também com um abate muito pequeno. E isso reflete, basicamente, essa dificuldade em você terminar animal no mercado atual. Então, dentro de todo esse cenário, a nossa perspectiva atual é de que realmente chegue a um volume considerável, um volume que talvez penalize o preço do boi gordo só a partir de abril, maio desse ano. Muito bem. Então, ao longo de março, a gente ainda vai ver essa oferta mais restrita e esse animal sendo disputado. No entanto, como você já relatou, existe uma dificuldade do frigorífico em pagar mais. Tanto o frigorífico de mercado interno quanto o frigorífico de exportação. Como é que está essa comparação? A gente chegou a ver, Iago, em alguns momentos, que a exportação ajudava os frigoríficos a equilibrar esse preço da rouba justamente porque a exportação ia muito bem, os preços eram bons, mas essa realidade mudou, pelo que eu estou entendendo. Exato. O que a gente vê hoje é uma equiparação, pelo menos no mês de janeiro, foi uma equiparação de preço entre mercado interno e mercado externo. Esse é o primeiro ponto. O mercado interno hoje, ele se tornou bem parelho ao mercado externo no quesito preço. Então, você mandar essa carne para fora do Brasil ou deixá-la no mercado interno com o preço a R$19, 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 R$50, que chegou a chegar a carcaça no Brasil, compensava você deixar a carne no mercado interno ao invés de mandar para fora. Não à toa, a gente viu que a participação do mercado externo na produção total brasileira no primeiro mês do ano foi menor. A gente avaliei que foi um ponto percentual a menos do que foi em 2020. Então, isso já demonstra que sim, estava compensando mandar para deixar a carne no mercado interno. Além disso, a gente teve dólar elevado, mas eu acho que o que pesa nessa conta toda é que a oferta está muito escassa. A gente não está vendo um volume muito grande de exportação nesse momento. Primeiro, porque não está compensando você mandar essa carne para o mercado externo e também porque a oferta está escassa. A gente está batendo muito pouco animal. Então, todo esse cenário que a gente vê atualmente é de um mercado externo que ele está querendo carne. A gente tem uma demanda acontecendo. A gente vê a China querendo comprar. Só que, primeiro, a gente não tem carne. Então, provavelmente, a gente está sofrendo com essa escassez de carne aí. E também, agora, eles começam a olhar para outros fornecedores. Então, provavelmente, o que a gente deve ver nos próximos meses é uma diminuição das compras chinesas do Brasil. A gente vê que o volume exportado em janeiro já foi menor. O volume exportado em fevereiro está indicando para que seja também menor do que em 2020. Então, todo o cenário que se monta atualmente é de que a gente tem uma participação tanto menor internamente, quando a gente fala as exportações, elas não devem ganhar uma preponderância muito grande, pelo menos nesses dois primeiros meses de 2021. também, como a China deve começar a optar por outros compradores, que, apesar de não terem a capacidade que o Brasil tem de entregar, eles podem suprir momentaneamente essa necessidade, enquanto a carne bovina brasileira continua muito cara. O nosso boi, querendo ou não, está entre os mais caros do hemisfério sul. Então, esse resultado, digamos, negativo aí, que a gente... Não negativo, mas, enfim, abaixo da expectativa para essas primeiras duas semanas de fevereiro, tem a ver com esses dois fatores. A competitividade da carne em relação a alguns concorrentes, a carne brasileira, e também a falta de oferta. Não se compra mais porque não tem oferta para ser negociada. Então, isso faz esse ritmo de exportação desacelerar. E isso acaba atrapalhando também o desempenho dos frigoríficos de exportação, Iago. Exatamente. A gente tem todo esse cenário de competitividade Brasil prejudicada, tem a falta de oferta, então, acho que principalmente a falta de oferta e também como o mercado interno está comparativamente falando parelho a esses outros... ao mercado externo, a maioria dos frigoríficos optam por mandar para o mercado interno mesmo. Só que agora a gente vai ter que... Como é que vai... Agora, com essa queda da carne aí que está acontecendo nas últimas semanas, a gente vai ter que reavaliar todo esse cenário por conta de que o preço está voltando para os R$18,00, enquanto o dólar está ali nos R$5,40, o preço da tonelada está ali se mantendo R$4,50 por tonelada. O cenário pode mudar. Mas hoje o que a gente tem é de um mercado externo fraco porque justamente não tem gado. A China busca... Os compradores, os distribuidores internacionais, eles vêm aqui no Brasil buscar carne e praticamente não tem oferta. Não tem gado e aí os contratos não conseguem ser cumpridos. Então, o que a gente fala hoje é que apesar da China estar fraca e a gente olha as exportações estarem fracos, o que perdura sobre o mercado é essa oferta muito escassa. Está aí a oferta justificando os vários momentos, tanto na hora de comprar o animal quanto na hora de vender a carne, a falta de oferta contribui para esse desempenho derrapante da nossa comercialização. Agora, Iago, para o mercado interno, você já citou essa questão do carnaval, que se esperava um consumo maior, que acabou não dando certo, mas tem alguma expectativa de melhora? Por exemplo, agora a gente está chegando, daqui a pouco, começa aí as compras para o início do próximo mês. Muda alguma coisa ou pelo que a gente viu acontecer nos últimos meses, tem pouca chance de mudar esse cenário de demanda interna, principalmente para as compras de começo de mês? Bem, o que a gente está vendo nesse momento é um movimento de substituição. Eu acho que o que vale ressaltar é que a carne brasileira, a carne bovina brasileira, ela está no movimento de substituição. A gente vê os cortes, principalmente do dianteiro, sendo substituídos por frango e suíno. Esses dois que caíram forte, eles tiveram uma forte queda em janeiro, que é comum para o mês de janeiro, normalmente, a proteína cair, só que a carne bovina não caiu. Então, está ocorrendo um movimento de substituição. As classes mais baixas, elas estão optando pelo suíno e pelo frango, também pelo ovo, o ovo subiu bem nessas últimas semanas. E mesmo que a gente veja uma recuperação do consumo na primeira semana de março, a gente fala da volta de parte do auxílio emergencial, todo esse cenário de recuperação e de volta da demanda, a gente vê que a carne está se tornando cada vez mais cara e com a população não evoluindo no seu padrão de consumo, a população brasileira não está enriquecendo de maneira geral, a carne vai se tornando cada vez mais, a carne bovina vai se tornando cada vez mais escasso o consumo para a população de classe mais baixa. Então, todo esse cenário, ele é permeado para a carne bovina, ela está, nesse momento, virando um artigo de, digamos, não digo de luxo, mas um artigo mais caro e mais dispendioso para o consumidor final e principalmente para o consumidor de classe mais baixa. A gente deve ver, sim, o movimento de recuperação na primeira semana de março, mas todo esse cenário, ele não tem, na minha visão, sinais de mudanças enquanto a gente não tiver uma oferta minimamente decente para falar que o preço do boi consequentemente vai cair ou que a gente vai ver uma melhora na margem. Quem está sofrendo diante de todo esse cenário que está pagando caro no boi gordo e está tendo dificuldade para escoar essa carne acima dos R$18, R$19, é o frigorífico. Então, nesse momento, a gente vê muito frigorífico operando com margem negativa em grande parte do Brasil. Então, resumindo a nossa conversa, essa condição, essa situação dificulta que o preço da carne evolua, desculpa, o preço da rouba evolua mais, mas em função da falta de oferta ela também fica ali travada nesse patamar dos R$300. Enquanto não chega a oferta, pouca chance de a gente ver essa rouba caindo. Exatamente. Assim, o que a gente está enfrentando agora é desde a gente voltar naquela explicação do ciclo pecuário, a gente está vendo muita substituição de área que era pecuária virando agrícola, então a gente está sofrendo as consequências do que foi feito lá atrás, 2017, 2018. Eu gosto de pontuar que não existem vilões e nem mocinhos nessa história. A gente está sofrendo um processo desde intensificação de pecuária até consolidação da área agrícola sobre a área pecuária, ciclo pecuário, então todo esse cenário é também, a gente volta lá atrás de que a gente está agora com essa oferta muito escassa por conta das decisões que foram tomadas lá em 2017, 2016, 2018. E melhora de oferta talvez só lá para abril, de abril em diante. É, uma melhora assim, isso que eu falo, uma melhora, não vai ser aquela melhora que a gente vai falar, nossa, agora a gente realmente tem um grande volume de gado, um grande volume de carne no mercado, mas é uma melhora que provavelmente pode frear uma valorização ou trazer um pouco a rouba para baixo a partir de abril, mas uma melhora de fato, uma melhora consistente da oferta de gado. Essa mudança é só para 2022 e olhe lá, talvez só 2023. Boa, Iago. Obrigado pela análise e mais uma vez trazendo informações importantes para quem trabalha aí no setor. Volte sempre, viu? Valeu, muito obrigado pelo convite, Alexander. Sempre um prazer falar com o Notícias Agrícolas e essa audiência super qualificada. Valeu, um abraço, até a próxima, Iago. Até, tchau, tchau. Está aí, Iago Travagini, Agrifato aqui com a gente analisando o mercado do boi. Resumindo a análise do Iago, a gente tem um preço da rouba que não consegue mais subir porque não existe demanda ou existe uma falta de demanda tanto no mercado externo quanto no mercado interno. O mercado interno limitado pelos altos preços da carne e o mercado externo limitado pela falta de uma oferta mas que justifique aí uma busca dos consumidores pela carne brasileira e também pelo alto preço ou pela falta de competitividade aí da carne brasileira em relação a outros produtores e isso também acaba tirando um pouquinho aí do peso da demanda externa. Isso não deixa o boi subir mas ao mesmo tempo a falta de animais que deve perdurar por pelo menos mais um mês aí na expectativa do Iago deve manter o boi girando em torno desses 300 reais corrigindo às vezes um pouquinho mais pra baixo corrigindo às vezes um pouquinho mais pra cima mas em torno aí desses 300 reais. Vamos ver mercado futuro quais são as perspectivas do mercado futuro de olho na tela você vê comigo AB3 trabalhando da seguinte forma pra fevereiro 301 reais 0,37% de alta o março 296 reais e 50 centavos subindo 0,51% abril 289 reais e 95 centavos tá aí a diferença já sendo notada com a perspectiva de uma melhora no volume de animais a ser ofertado a partir de abril portanto uma alta de 0,85% e maio ainda um pouquinho mais abaixo dos patamares atuais 284 reais e 70 centavos com alta de 0,25% indicador CPEA fechou dia de ontem a 303 reais e 75 centavos com alta de 0,5% são os números de hoje do mercado do boi a gente fica por aqui agradeço muito a sua atenção a sua audiência continue com a gente ser muitas no ou sab run então eu te amo